bom dia pessoal bom e tivemos hoje o que teremos provavelmente é que tivemos franco suíço baixou a taxa de juros era esperado e tivemos uma desvalorização do franco não tanto quanto eu gostaria mas tivemos e a gente já já vai ver isso aí também teve conferência do Banco Central Ok agora de manhã nove e meia tem PIB americano que tá previsto manter então dificilmente vai ter alguma sacudida Ah mas logo depois tem pedidos de desemprego aumentando o número de pedidos e um grande maior a gente pode ter mais desvalorização do dólar pela frente aí e vamos encontrar o nosso índice ontem ele deu uma boa recuperada o índice está feito aquele caminhão que eu postei esses dias nas redes sociais sacudindo para lá e para cá vai para baixo vai para cima vai para baixo e tá com dificuldade de quebrar isso aqui mas esse é o caminho não tem para onde correr esse é o caminho para ele romper isso aqui e vir lá para baixo não deve demorar essa na alta de ontem aí a qualquer momento pode fazer o movimento de baixo ainda mais com esses dados esperados de segundo desemprego de hoje né se por ventura o dólar começar a subir a gente ainda não vai se animar com a reversão a gente fica pensando em liquidez em algum ponto em cima para depois cair seja nessa região verde seja naqueles naquele suporte lá de cima tá a princípio ainda tá válido ainda tá estamos esperando ainda uma queda direta do dólar em algum momento para finalmente testar 9970 que é esse suporte aqui e aí a gente vê como ele vai reagir se ele vai fazer é continuar fazendo o mesmo padrão de subir para buscar liquidez e cair de novo ou se ele vai montar algum algum sinal forte de reversão aqui para subir a princípio a a tem uma coisa que eu não olhei gente vou até pedir perdão a vocês quando eu vi esse outro fundo agora foi que me acendeu a curiosidade de divergência deixa eu ver aqui e não não temos uma diferença no gráfico diário que para a reversão a do gráfico diário é mais forte então não temos o como é que ele tá totalmente para baixo então isso é mais um sinal de que a força do dólar tá vindo mesmo com tudo para cá então não tem o que pensar em reversão ainda agora vai que ele chega aqui e daqui ele monta o sinal de reversão seja no como é que ele seja com um belíssimo o cabeçombo invertido seja com um grande pimbá fazendo faça um aumento de sair de bar tudo isso a gente vai avaliando por enquanto é só queda para dólar e aí a gente vai para o forex agora de manhã quando eu fui fazer a minha verificação no final eu me espantei com esse falso comprimento ali tipo eu não imaginava que viria tão forte agora quando ele faz negócio desse eu já olho na que dia aqui né tô com os focos ali ó ainda não tem divergência no horário diário não temos reversão à vista é então eu vou ficar com a minha expectativa de só ajeitar esse negocinho aqui vem para cá tu e tu vem para cá aí mais uns cinco dias para frente aqui é eu ainda continuo com a perspectiva de alto número SD e um sinal como esse eu só vejo o preço é aquela história né o preço vai dar uma explicação acho que você já sabe mas vale reforçar se o preço tá subindo com essa estrutura é sempre que ele faz uma um range antes de uma alta a gente trata como acumulação certo então o preço assim ele acumula e no próximo alvo ele distribui no caso não ser uma distribuição seria que os bancos compram 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 e realizam o ok aí nessa realização de lucro o preço cai ok em algum ponto a uma nova acumulação para uma nova alta às vezes essa acumulação não é tão grande é curtinha e já vem explosão e é nessas regiões que a gente marca uma explosiva você já sabe aí o preço sobe sobe em algum ponto ele faz o que relação de lucro vamos ver onde teve aqui essa relação de lucro ó teve um pouco aqui e essa alta aí depois ele subiu de novo teve um pouco aqui ó realização de pouco lucro aí depois ele sobe buscando o próximo nível isso é uma estrutura de alta clássica tá próximo aqui ó veio pra cá passa realiza lucro tá vendo às vezes nem passa às vezes ele só chega perto já realiza lucro depois que ele realizou o lucro agora ele começou a subir de novo e a próxima que a gente tá aguardando há bastante tempo é essa para realizar lucro dessa alta tá então o preço tá subindo para lá só que antes dele subir para lá em alguns pontos intermediários ele vai realizando lucro por exemplo aqui ó já tivemos uma uma pequena acumulação aqui embaixo com explosão realização de luxo em algum ponto a gente espera que ele volta a subir e esses pontos são onde suporte resistência para nova acumulação nova alta então o que eu vejo aqui é lucro para uma nova queda aqui tem um suporte minimamente aqui tem muito melhor mas isso aqui já dá para pegar compras para alta então que a gente quer desvalorização do euro rápida pausa em algum local pega liquidez acumula explode para cima aí a gente procura compra então nesse caso aqui e e qualquer outro ativo que esteja nessa situação a gente não procura ordem agora é clássico acontecer isso aqui ainda não temos sinal de reversão em algum momento pode ser que ele cai um pouco mais aqui é quando eu espero aqui tá bem crítico ver níveis de day trade aqui 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 são bons níveis mas aqui já encaixa melhor e lá embaixo sem dúvidas é o melhor de todos para a compra aqui a gente vai ficar de olho para uma subida tá bom gbp usd estamos aguardando baixa pelo menos para cá para um 32 60 ontem ele reagiu forte a gente viu que essa região cinza forte aqui é região de alvo do semanal então era natural que viesse uma correção se ele passa por aqui direto e realmente me espantar de ver o quanto dólar está fraco e a liberta forte deu uma segurada então tudo na normalidade permanecemos autistas aqui para o revés de aguardando a busca de dele suporte mesma coisa para o aldeo sd só que eu deixo de uma pancada para cima hoje né enquanto os outros ainda estão singelos a alta depois o euro dólar libra dólar ainda tá subindo vagazinho isso aqui deu uma pancagem tá querendo romper então mantém aguardando queda para o suporte aqui mesmo coisa no nzd usd é olha só aquilo que a gente falou dá uma acumulada dá uma explodida vai aonde vai no próximo alvo veio aqui passou um pouco deve ter algum nível de resistência por ali no semanal que a gente viu deixa eu ver tá bem perto na verdade né ó aqui ó tá bem perto dele ir para lá é um baita nível para o preço realizar lucro quase chega lá voltou então poxa a chance do nzd usd subir direto é grande para ir lá em cima quase que ele vai dessa primeira aqui acho que só pegar mais um pouco de alta se continuar caindo se vier a cair aí sim vamos avaliar a compra o sd card reagiu muito rápido no suporte mas tudo bem ele vem caindo parece nos que esse é um pouco mais mais difícil de estabelecer uma estrutura de queda já falei nas duas lives só está gravando aqui que eu fico com medo na vida não tá gravando falar falar e não tá gravando depois o pessoal quer assistir não tem mas tá indo bem aqui ele é a estrutura de queda que eu gostaria para ele é um pouco mais difícil aqui porque eu expliquei em lives anteriores porque ele só fez uma impulsão uma correção e aí tem estrutura de queda mas tem um dólar fraco então isso aqui eu vejo com um princípio de queda né se ele já tivesse um negócio assim e aí ele faz isso aí beleza mas não por aqui eu vejo mais queda não vejo compras compras ainda principalmente com dólar fraco de quitar então se o sd card subir para algum ponto eu tenho que eu não marquei aquele que é só para ver algumas coisas que tá muito lá em cima tem necessidade então lá em cima agora esse nível aqui eu vou deixar olha só essa linha aqui esse nível daqui também eu vou deixar e vou deixar marcado aqui esse gapzinho que o sd card pode vir buscar nos próximos dias e se buscar a partir dali queda não quero marcar um impulso chegar sem impulsão isso aqui esse tipo de movimento aqui é clássico dele vir para o próximo topo e aí sem cair vamos aguardar não tem nada para fazer hoje é só para especular mesmo mas dc hf nem se fala né gente olha que porcaria a redução da taxa dos juros tirou o interesse do franco mas também não tem ninguém interessado no dólar aí fica esse negócio aqui não esperar um que vai para algum lugar como a gente já traçou ali agora aqui não aqui tá ficando cada vez mais interessante o ponto de venda lá em cima o dólar e o dólar se aproxima de lá só que eu tô vendo um dólar tão fraco e ainda mais com dados de hoje que eu acredito eu tava olhando hoje essa região daqui já por o dólar já tá ameaçando cair já daqui mesmo deixa eu ver se eu consigo mostrar a gente viu o filho não foi daqui para cá eu tenta puxar para cá ele já passou dos 50 61.8 tá aqui um pouco pouco acima mas ele já tá na iminência de queda deixa eu só fazer uma marcação algumas marcações aqui eu esqueci de deixar marcado ali só pagar isso aqui beleza esses três linhas azuis aqui é os pontos críticos de fibonacci né se você tem um ponto é 50 tem um ponto 8 76.4 já tá na iminência de queda desde que ele fez esse pin barzinho aqui com um falso de ensaio de balto falando de venda nele ou seja a expectativa de venda ele ainda não cumpriu boas expectativas de venda quando ele faz esse falso rompimento aqui quando ele vem abaixo desse fundo tava lindo aí ele vem lá no 50 20 68 falha completamente a queda ali mas agora tá vindo de novo e se a gente olhar para cá tá bom para venda também ver só que movimento lindo o preço vai fazendo a estrutura venda vai lá em cima e quebra fundos aqui tá lindo também gente não é descartável não isso aqui ó impulsão e aí eu tô já tô no m30 já tô bem filtrado aqui nível de liquidez de venda essa cor fratinha aqui e o preço tá começando a reagir agora se ele continuar sua subida na verdade a partir do 50 aqui já tá top esse fundo e esse aqui é o nível mais ideal para entrar com boa relação risco retorno o que eu vou só alertar aí já é bem claro é que o preço tem uma boa chance de subir até aquele outro nível lá então vamos ver aqui a proporção de relação risco retorno né mercado vim para cá e depois cair ele tem aqui tem lá embaixo como a gente já viu um stopzinho pelo menos acima desse top seria mais tranquilo stopzinhos aqui então pega uma ótima relação retorno né dá para pegar uns três cinco para um seis sete para um até lá embaixo mas aí fica arriscado de um stop rápido stops aqui acima de e aí fica muito caro também por isso que eu tô esperando lá também se não stop ficou muito caro daqui para lá tem mais de 300 270 pips aí teria que sair lá embaixo também para poder sair com boa relação risco retorno de três para um por isso que eu tô esperando ele subir mais para ficar mais mais melhor de bom como a gente fala aqui na brincadeira né para ficar mais melhor de bom ali para vender com uma boa relação risco retorno lá em cima ok mas eu deixo claro que operações de venda com essa pegada aqui um stop interessante já estão plenamente válidas vale a pena pensar nisso vender dólar e por aí depois essa quebra de fundo aqui maravilhosa né olha só que quebra bonita só botar aqui uma coisinha melhor é porque assim é o mercado contar um para quem é trader que gosta de analisar bem a gente fica chateada e quando o mercado faz umas coisas boas e acaba tendo que falar não é tendo falar a gente gosta de falar então impulsão quebrou dois fundos lindos já dá para pegar se isso aqui acontece lá em cima já bota uma venda sem dúvida o euro gbp eu tô de olho aqui nesse gap tô de olho aqui nesse nível prestar um pouco lá para baixo vamos avançando eu tô olhando agora o euro alde e o nzd e eu tô uma expectativa boa para eles só desanimei um pouco com essa queda de e agora né quando eu não rompeu esse fundo aqui ainda 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 tô na esperança de uma subida do preço para lá em algum ponto pegar a liquidez e queda algumas marcações ali que eu fiz essa estrutura que tá interessante é porque aí eu vi quando eu abri o gráfico hoje eu vi se quem eu aqui né se não tivesse esquina do aqui que ontem aí eu tava animado já para subida como tem esquina aqui aí você pensa você pode ver será que vai cair direto não se dá chance mesma coisa no euro nz deu grande ele já tá caindo antes de bater alguns pontos críticos que a gente marcou para essa semana talvez agora como hoje é quinta faça alguma coisa assim só semana que vem o euro alde e o nzd que eu tenho marcado bons para essa semana talvez fique para semana que vem mantenha o radar neles gbpkd olha só uma rápida a reação agora mas a gente espera mais queda para ele esse tipo de reação não faz nada com nada aqui ainda tá não tem nada que eu acredito que mostre algo para nós nada nada nenhum semanal nada h4 chovei vou forçar a barra para ver aqui ó meu olho não traz muita coisa a não ser uma zona explosiva próxima de onde eu já tô de olho em gráficos menores aqui então é esperar esperar o gpkd cair para subir tá bom boníssima essa tendência de alta falta o nível e falta um sinal aí embaixo ouro mas deixa eu te falar uma coisa antes você já tá acompanhando seus resultados para declaração do imposto de renda do ano que vem as regras mudaram significativamente então tem que acompanhar trade a trade não é mais mensal mas você precisa manter um registro específico para que no ano que vem você tenha tudo já na mão para poder declarar e eu tenho uma ferramenta top que eu queria te mostrar como ela funciona conheça minha planilha automática de imposto de renda com ela você só copia e cola as informações do seu relatório e ela já vai fazer toda a apuração para você fazendo a conversão exatamente de acordo com a uma cotação pelo banco central e já vai trazer tudo mastigado para você com todas as informações se está isento ou não dependendo do ano da apuração inclusive ela já está atualizada para a nova legislação a partir de 2024 com apenas alguns cliques você já fica sabendo todos os detalhes para incluir na sua declaração de imposto de renda isso tudo fazendo a conversão exatamente pelo dia de encerramento do trade que é a cotação do dólar correta para você fazer a verificação dos seus lucros e do imposto de renda a pagar se houver imposto a pagar evitando as senhoras e horas de trabalho ao entrar nesse projeto você vai contar com aulas exclusivas de como preencher a declaração anual hoje cap e demais programas que a receita disponibiliza acesse pelo primeiro link da descrição mas não assim eu só imagino tanto de gente tá quebrando conta por conta dessa super dor tentando adivinhar topo né o que vai ficando claro para nós aqui é o nível que a gente vai procurar compra vai subindo então já vou traçar aqui ó esse aqui aqui tá inversão resistência suporte esse aqui de baixo também inclusive isso tudo aqui fica um nível mais forte deixa eu deixar só um pouco mais claro ok esse fundo aqui fica bom também deixa eu ver aqui gráfico de quatro eu não gosto de quatro horas antes de ver bem no diário né só fundos altos vamos começar a marcar fibra aqui para a gente já se situar bem pegando desse fundo que foi depois de um último topo topo significativo fundo leva a fibra marcamos aqui os 50 eu gosto de deixar essas linhas porque aí a fibra é um monte de linha bagunçada só suja o gráfico beleza temos aqui 50 para compra do ouro 61.8 isso aqui se o preço começa a subir a reatualiza né 76.4 tá o que que a gente vê então que esse nível o preço já ainda não tá no 50 se ele viesse para baixo para 50 já tava bom 61.8 desses.4 tá perto desse fundo então aqui seria o melhor de todos para o ouro minha visão acho que ele sobe mais e aí a gente o 50 vai subir né e fica acima desse nível aí fica bom vamos esperar o o o o mapeamento tá sendo feito né a gente vai mapeando quando o preço vir quando o preço vir vier quando o preço vier quando e se o preço vier finalmente já a gente já procura ali as operações vocês viram o petróleo tem que falar do petróleo né olha que lindo é por isso que eu digo tem nível bom tem nível ótimo nível bom funciona nível ótimo tem de funcionar melhor mas nível bom também funciona eu fui claro em dizer que esse é um nível muito bom mas tem um ponto de liquidez melhor acima mas isso aqui já era muito bom também eu não opero petróleo tá e veio queda linda depois dele estrutura de baixa indiscutível então veja quando a gente tem tudo montadozinho bonitinho estrutura de tendência de queda lindo nível muito bom e sinal aí não é a critério do cliente teve um monte ali vamos lá só no diário aqui só no diário o que eu vejo que eu gosto né falso momento de máxima do dia anterior fechamento dentro do curso aqui sinal de queda e depois de falso momento engolfo lindo fechou abaixo da mínima hoje já caiu mais e deixa eu ver se teve falso momento de inside já tinha tido aqui ó sai de bar início de falso momento esticada do falso momento queda teve fibo eu acho que teve pelo menos 50 de fibo teve ali em e teve sim 50 de fibo 61.8 tava ali não não tocou mas já tinha 50 de fibo gráficos menores para entradas mais filtradas ó teve divergência não faço que eu comentei ali teve teve de ver se deixar essa linha aqui que teve divergência caiu teve impulsão com retração a impulsão com retração é que foi muito mais complicado de pegar porque o fundo significativo que ele tinha para quebrar era esse e só quebrou agora até beijando quase tudo né então não tem como ter um negócio para cá para vender então é impulsão com retração que eu faço muito aqui não teve mas teve divergência quebra de tendência deixa eu ver se teve se teve foi meio atrasado mas tivemos aqui ó uma linha de tendência tendência quebrada com pullback e depois impulsão foi bem legal foi bem didático aqui esse movimento do do petróleo é as vendas mais arriscadas com risco retorno mais alto lá em cima como divergência seria top vendas mais conservadoras a partir de quebra de níveis por aqui os tops mais altos agora estaria dando um para um então vale pensar bem aí agora não mais né valia pensar bem antes falamos disso alguns dias atrás a partir de agora a estrutura ainda de queda então a gente espera-se mais baixo no petróleo tem nível ali embaixo para ele buscar que ele ainda não tocou antes então ele tá com essa cara de vir para cá para novas operações sempre assim para uma operação precisa subir para o nível de resistência mais só que se ele faz isso agora começa a desanimar isso aqui ainda não descaracteriza a estrutura mas fica meio ruim né continuamos avaliando bom você vai contar com aulas exclusivas de como preencher a declaração anual hoje cap e demais programas que a receita disponibiliza acesse pelo primeiro link da descrição